Boa noite a todos. Que prazer estar aqui hoje com vocês. Como todos os dias 25 de dezembro. E oferecer pra vocês o Conceito de Natal. E graças a Deus, por enquanto, sem chuva, né? Porque o ano passado deu uma chuva errada da nada, né? A gente vai fazer oito músicas. Natalinas algumas e outras nem tanto. E gostaria de ter uma palavrinha de cada uma dessas músicas. Explicar. Porque cada música tem sua história, né? E é interessante que vocês saibam um pouquinho da história de cada música. A primeira música que vamos fazer chama-se A Magia do Natal. Uma música que realmente aqui na Paraíba nunca foi feita. Nunca foi tocada. É a primeira vez. Eu vou contar a história dessa música. Eu, alguns anos atrás, era regente de um projeto, de uma orquestra de um projeto infantil, juvenil, maravilhoso que tem em Recife. Que se chama Orquestra Criança Cidadã. Alguns músicos desse projeto, hoje, são nossos músicos aqui na Orquestra Sinfônica Municipal. Vocês vejam a importância desse projeto. E muitos outros vão chegar. E aí, um dia, um dia, um dia perto do Natal, acho que de 2013, recebi um telefonema, dizendo, Eu sou maestro, eu sou pulário do Natal, eu tenho uma música que eu escrevi junto com um parceiro, e eu queria que o senhor conhecesse essa música. Eu conheci, gostei muito, e a gente tocou lá, estreou, só que foi a música escrita originalmente para soprar cordas e coral. Porque o projeto infantil, esse de Recife, tem coral também. Para a gente fazer essa música aqui, eu tive que pedir ao nosso arranjador, nós na orquestra temos um arranjador, que transformasse essa música de cordas e coral para uma música sem coral para a orquestra sinfônica. Vamos ver se vocês vão gostar. E vamos ver se nosso compositor também vai gostar. Porque ele está ali, não é o Tavares, é um dos dois compositores da música. Os compositores são Beto do Bandolim e Manuel Tavares.